Oi gente, tudo bem com vocês, pessoal? Hoje eu vou estar ensinando vocês a estarem fazendo um novo mini avatar, tá pessoal? Um mini avatar que ele não vai ser tão idêntico quanto a esse daqui, né pessoal? Porque esse daqui é o mini plush, né galera? Depois que o Roblox tirou o mini plush do grátis e colocou por 175 Robux, né? Então a gente não consegue estar fazendo igual, mas a gente pode estar fazendo aí um parecido e deixar ele bem fofinho com o que nós temos aí no nosso inventário, tá pessoal? Então não esqueçam, se vocês ainda não forem inscritos no canal, aproveite e se inscrevam, ative o sininho de notificações, deixe o seu like e torne-se um membro aqui do canal. Então bora lá, pessoal! Bom gente, já estou aqui, galera, e eu não vou criar uma conta grátis porque eu quero usar os meus itens grátis que eu tenho aqui pra estar mostrando pra vocês que nós podemos sim criar skins lindas usando o que nós temos, tá bom? Então bora lá! Bom gente, então pra começar nós vamos vir aqui, pessoal, em mercado, tá? E nós vamos vir aqui, ó, nós podemos tanto filtrar, tá pessoal? Colocar aqui em personagens, né? E filtrar aqui, né, pelo mais barato, ok pessoal? Se vocês estiverem ouvindo um som de fundo, pessoal, é o meu vizinho ainda com a reforma da casa dele, ok? Bom gente, então a gente vai colocar aqui a faixa de preço 0 e 0, ok? E a gente vai colocar aqui, ó, do menor ao maior preço, tá? Ou apenas deixar relevância, tá pessoal? Tanto faz! E aqui a gente vai ter todos aí os personagens que nós temos aqui no Roblox disponíveis, tá? Então o primeiro personagem que a gente vai pegar, pessoal, é a Summer, tá? Que ela está aqui traduzida para o português como verão, ok? Então é essa daqui, tá? A gente vai estar pegando ela, olha, eu não tenho ela, tá pessoal? Então eu vou clicar em grátis e obter agora, ok? Pronto! Feito isso, pessoal, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar pegando, pessoal, a Mulher Urbana, essa daqui. Que eu acho que a maioria de vocês já tem, tá pessoal? Eu já tenho, então eu, né, não vou pegar. Mas se você não tiver, é só clicar em grátis e obter agora. A próxima, pessoal, que a gente vai pegar é a Claire, tá? Essa daqui de óculos, tá pessoal? Então a gente vai clicar em cima dela, ok? Eu já tenho ela também, pessoal. E é só você clicar aqui em grátis e obter agora, tá pessoal? O legal é que a gente fica aqui com a maioria dos acessórios deles, rostinho e tudo mais, né? Bem legal, pessoal. Bom, feito isso, pessoal, agora a gente vai lá para a parte de personalização, ok? Então é só a gente clicar em personalizar, pessoal. Vira aqui em cabeça e corpo, ok? E a gente vai começar a montar, né, o nosso personagem. Eu gosto, pessoal, de começar pela cabeça, tá? Então por que eu gosto de começar pela cabeça? Porque daí a gente já tem uma ideia aí de como vai ficando, tá? Se vocês, pessoal, são da época desses rostinhos grátis aqui, vai ser muito legal porque vocês podem estar colocando o rostinho que vocês quiserem. Se vocês não são, pessoal, vocês podem estar vindo aqui em mercado, tá? E colocar aqui, ó, cabeça, tá? E daí você coloca aqui, ó, cabeças, tá, pessoal? Só que daí a gente vai ter que colocar aqui em filtros, tá? E colocar aqui, ó, faixa de preço, 0 e 0. E colocar aqui, ó, do menor ao maior preço, ok? E aplicar, tá, pessoal? Aí vai aparecer esses rostinhos aqui grátis para nós, tá? Então você pode estar pegando qualquer um desses rostinhos aqui pra você, tá? Você pode pegar esse daqui do Saca-Sol, você pode pegar do Steve, acho que eu tenho todos. O do Devon, né, pessoal? Olha, ele fica assim, ó, e eu não tenho. Então eu posso estar clicando aqui em grátis e obter agora, tá, pessoal? Dá pra pegar esse daqui do rosto de mulher, né, pessoal? Enfim, então vamos lá pra personalização, pessoal. Então a gente vai vir aqui, né, voltar pra cabeça e corpo. A gente vai vir aqui pras cabeças. E nós vamos estar escolhendo um rostinho pro nosso personagem, né? Eu acho que vocês já sabem o qual que eu gosto, né, pessoal? É aquele que tem os olhos bem grandinhos, né, que eu acho muito fofo. Esse daqui, ó, pessoal. Fica muito fofo esse rostinho aqui, né, com os personagens que a gente monta aí, os mini plushes, né, pessoal? Tem assim também, a Kuchib, né? Mas eu vou deixar esse daqui, pessoal. Bom, agora a gente vai pra parte do corpo, tá, pessoal? Por último, nós vamos colocar o cabelo, tá? Então a gente vai aqui pra parte do tronco, ok? E aqui no tronco nós vamos colocar a Summer, tá? Que é essa daqui, ó, verdinha, tá? A Summer. Aí você pode ver que já diminuiu aqui um tanto, né? Ela já ficou menor, né, pessoal? Aí a próxima parte, a gente vai vir aqui, ó, para os braços, tá, pessoal? Prestem muita atenção, porque tem gente que deixa nos comentários que diz que bugou tudo e não sei o quê, enfim. É só vocês seguirem o passo a passo, pegarem os personagens bem certinho e colocarem as partes bem certas, que não vai ter erro, tá, pessoal? Os braços a gente vai colocar da Mulher Urbana, tá? Então a gente vai colocar aqui o bracinho dela, porque se a gente colocar aqui o outro, ó, vocês vão ver que ele é um pouco maior, né? E o da Mulher Urbana é pouca coisa menor, tá, pessoal? Então a gente vai colocar aqui o braço agora direito, né? Vamos colocar aqui da Mulher Urbana. E as pernas, pessoal, nós vamos colocar aqui as pernas da Claire, tá? As pernas da Claire é as pernas da garota Xbox, tá, pessoal? Deixa eu só achar a minha aqui. Essa aqui, ó, perna esquerda de Xbox feminina, tá? Então a gente vai estar colocando essas perninhas, tá, pessoal? Vamos colocar a direita agora, tá? E vocês viram que ela diminuiu, né, galera? E para ela diminuir mais, a gente vem aqui em construir, ó, o meu já está tudo pequeno aqui. Mas se o teu estiver aqui em cima ou aqui na metade, vocês vão deixar tudo aqui para baixo, tá, pessoal? E caso de vocês estejam assim, vocês podem estar diminuindo aqui, tá, pessoal? Podem deixar aqui, ó, bem magrinho, né? Ou vocês podem deixar bem gordinho, ou vocês podem deixar o meio termo. Eu vou deixar aqui, ó, quase bem magrinho por causa das roupinhas, né, pessoal? E a cabeça, caso ela esteja com o cabeção aqui, né, até aqui no final, vocês vão estar, né, diminuindo tudo aqui, né, pessoal? Pronto, galera, feito isso, beleza. Agora a gente vai começar a personalizar as outras partes, né? Então a gente vai aqui para o cabelo, tá, pessoal? O cabelo, se vocês não têm nenhum cabelo grátis, pessoal, a maioria desses cabelos meus aqui são grátis, tá? Mas se vocês não têm, vocês podem vir aqui em mercado, tá, pessoal? Vira aqui em cabelo, ok? E vocês vão estar vindo aqui, tá, para vocês estarem filtrando o preço, ok? Aí vocês vão vir aqui em zero, né, colocar zero aqui e colocar aqui, ó, do menor ao maior e aplicar, ok? E tudo que for grátis vai aparecer aqui para vocês, ó. Tudo que for aqui do Roblox, tá, ele vai estar aparecendo para vocês. Para vocês pegarem, é só vocês clicarem em cima, ok? Deixa eu clicar em cima de um que eu não tenha. Deixa eu ver se esse eu tenho... Ó, e vocês vão clicar aqui em grátis. Deixa eu tirar essa aqui, desmarcar, né, e obter agora, tá, pessoal? Aí se vocês forem mais para baixo, vocês vão ver que tem outros cabelos aqui muito mais bonitos, né, gente? Mas esses cabelos aqui são cabelos que estão disponíveis em mapas para vocês estarem pegando com pontos totalmente gratuito, tá? E aqui no canal tem todos, todos, pessoal, os vídeos que eu ensino vocês a estarem pegando esses cabelos, tá? Então vamos lá para personalizar. E aqui em cabelo, ó. Vocês podem ver que aqui o cabelo da Summer tá aqui, caso a gente queira colocar também, né, pessoal? Mas eu não quero colocar porque eu quero fazer um mini avatar bem fofinho. Então a gente pode estar escolhendo qualquer um desses cabelos, pessoal. Praticamente todos esses cabelos aqui são grátis, tá? Foi muito pouco o que eu comprei, tá? A maioria é grátis, galera. E os que eu acho muito mais fofos, assim, ó, é esse daqui, né, para estar colocando, porque ela fica muito fofinha, gente. Esse daqui também ela fica super fofa, né, galera? Tem esse daqui também, né, que ela fica bem fofinha. Opa, ficou careca. Né, pessoal? Muito fofo, pessoal. Tem muitos cabelinhos aqui, ó, que a gente pode estar colocando para ela ficar fofinha. E são cabelos grátis, galera. Super grátis mesmo, ó. Tem esses assim, tem esse assim, né, pessoal? Muito fofo, né? Esses aqui que a gente pegou resgatando o código, que a gente pegou também fazendo pontos, né, galera? Então a gente pode estar escolhendo qualquer um desses cabelos aqui, que eles vão ficar super fofos, pessoal. Vamos estar vendo aqui um cabelinho, né? Eu gosto muito desse cabelo porque fica muito fofo, pessoal. Tem esse aqui também da Nezuko, né, que a gente pode estar colocando, que fica super fofo, pessoal. Fica muito fofo assim também, né, galera? Então eu acho, pessoal, que eu vou estar... Hum... Eu acho que eu vou estar colocando esse daqui dos balãozinhos, né, pessoal? Que eu tenho vídeo aqui que eu ensinei. Vocês estarem pegando ele totalmente gratuito, né, pessoal? Vou colocar esse do balãozinho. E agora a gente vai para a parte das roupinhas, tá, pessoal? Então nós vamos aqui, ó, em roupas, ok? E a gente vai estar escolhendo uma roupinha para estar colocando nela, tá? E para os meninos também. É só os meninos estarem fazendo a roupinha aí, né? Colocando as roupinhas que vocês quiserem também, tá, gente? Então aqui a gente tem muita roupinha grátis, pessoal, que nós pegamos aqui em mapas, né? Tem todos os vídeos aqui no canal, tá, pessoal? Esse daqui que a gente pegou do Walmart, né? Que dá para a gente estar colocando, né, pessoal? Mas aqui fica aparecendo a roupinha dela embaixo ainda, né? Então a gente deveria colocar, tipo assim, ó, uma blusa assim, né? Tem essa daqui também, né? Cheia de anime, né, pessoal? Fica muito legal, né? Vamos estar colocando essa daqui por enquanto, tá, pessoal? Aí a gente pode vir em agasalhos, ver o que nós temos aqui. E são todos os itens, pessoal, que eu peguei junto com vocês aqui no canal. Tem os vídeos aqui ensinando, tá, galera? Tem vestido, ó, gente, que fica muito fofo também o vestidinho, né? Tem muita coisa bem legal, bem bacana que a gente pode estar usando, gente. Olha. Vamos para calças, vamos ver o que nós temos aqui, né? Ó, tem a roupa aqui da Hello Kitty, né, galera? Que é super easy estar pegando, né? A gente pode estar colocando. Eu acho que eu vou estar colocando, pessoal, essa da Hello Kitty aqui. Só que, ó, ela aparece aqui, né? As perninhas dela, né, pessoal? Então eu acho que não vai ficar muito legal. Deixa eu tirar essa daqui. Ó, tem sainha, que essa sainha aqui é grátis, né? Que eu peguei com vocês, ó. Só que ela não tá aparecendo aqui, ok? Mas a gente pode estar colocando qualquer outro tipo de coisa, tá? Tem sapato que a gente pode estar pondo também, né, galera? Mas eu acho que não fica muito legal ali, né? E a gente pode estar colocando também, pessoal, aqui as calças de mergulho, né, galera? Essas calças aqui. Caso vocês não tenham, pessoal, essas roupas aqui, vocês podem, gente, estar vindo aqui, ó, em mercado, né, galera? Vira aqui em roupas. E vocês podem estar aqui, ó, colocando, né, o filtro, né, pessoal? Pra gente estar conseguindo pegar tudo que for grátis, né? Do menor ao maior preço, ok? E vai estar aparecendo tudo que for grátis aqui do Roblox pra gente, tá? Então a gente pode estar pegando qualquer coisa aqui que nós quisermos, né, pessoal? Dá pra estar colocando essas camisas aqui, né, que vai ficar bem legal, ó. Bem show de bola, né? Eu não tenho aqui na minha conta, então eu vou pegar e vou deixar usando agora, né, Que vai ficar bem bonitinho. A gente pode até trocar o cabelinho se nós quisermos, né, pessoal? Aí tem outras coisinhas que a gente pode estar colocando aqui também, ó. Tem muita coisa que é gratuita aqui, pessoal, que tem em jogos, tá? Então a gente consegue estar pegando em jogos esses outros itens, tá? E o que é do Roblox são esses daqui que nós podemos estar pegando, tá, pessoal? Então a calça de mergulho, né, gente, seria essa daqui. Deixa eu ver aonde que está. Essa daqui, ó. Calças de roupa de mergulho, né, que é a que eu estou usando, tá? E daí vocês podem estar comprando ela totalmente gratuita, tá? Então vamos voltar lá pra personalização, né, galera? E a gente pode estar deixando, né, essa camisa aqui e vai ficar bem legal. Nós podemos vir aqui em sapatos, né, galera? Em sapatos aqui, tá colocando aqui, né, os sapatinhos, ó. Eu sempre vou no branco porque... Opa! Porque eu gosto mais dos brancos, né, pessoal? Olha. Olha que bonitinho que fica, né, gente? Fica muito fofinho, né, gente? Dá pra você estar trocando o cabelinho e colocando o outro cabelo, né, galera? Porque esse cabelinho não tem nada a ver, né, com isso aqui, né, pessoal? Com essa roupa. A gente pode estar colocando, tipo, um assim, né? Um cabelo assim, né, galera? Fica bem legalzinho também, né? A gente pode estar colocando também um outro tipo de cabelo aqui. Deixa eu ver. Podemos colocar esse daqui também, né, pessoal? Que fica bem legal, ó. Ele fica bem legalzinho, fica bem bonitinho, né, gente? Ó, viu? Fica bem legal, né? Porque ele é totalmente gratuito. Caso vocês não tenham, né, pessoal, aí nada ainda dos outros mapas, né? Mas vocês podem estar pegando, tá, gente? Aqui vamos em acessórios, né, galera? E vamos estar colocando um acessório aqui nela, né? Pra deixar bem bonitinha, né? Então aqui são os acessórios de cabeça. Mas como ela já tem a toquinha aqui, eu acho que não vai ficar legal, né, pessoal? A gente pode estar vendo aqui algo no rosto, né? Pra estar colocando. Tem brinco aqui também, né, gente? Tem bastante coisinha. Tem chupetinha aqui que dá pra colocar, pra fazer, né, como se fosse um bebezinho, né? Mas eu acho que não vai ficar legal, galera. A gente pode colocar aqui, ó, alguma coisa no ombro, né? No ombro dela. Tipo, um ursinho, um amiguinho de ombro aqui, né? Na frente. Que esse aqui, no caso, vai na frente, né? Ou esse elefantinho aqui também que fica muito fofo, né? Tem esse outro aqui que fica do lado também, né, gente? Tem muito item grátis, pessoal, que a gente consegue estar pegando. Vamos ver esse aqui na frente. A gente pode estar colocando esse daqui que nós pegamos no Walmart, né, galera? Deixa eu só tirar esse outro aqui do ombro. Aí. E a gente pode estar colocando alguma coisa nas costas também, né, galera? Dá pra estar colocando aqui, né? Tipo, um item aqui de costas, né? Uma mochila, né? Que nem essa da My Melody, que eu acho muito linda, né, pessoal? Essa daqui também tá bem legalzinha, né? Ela fica bem legal, ó. Dá pra colocar. E tem as tradicionais aqui da Hello Kitty também, né, gente? Que dá pra gente estar colocando. Que é essa daqui, ok? Ó, essa daqui, né? Essa daqui. E tem essa daqui também, né? E tem a de sol, né, pessoal? Que fica super legal também. Eu acho que eu vou estar colocando essa aqui do Walmart, né, gente? Porque ela ficou bem legal. Ficou bem bonitinha aqui, ó. Ou essa aqui também, né? Fica bem legalzinha. Mas eu acho que ela fica com uns negócios muito grandes ali, né, gente? Deixa eu ver essa aqui, ó. Essa aqui ficou bem legalzinha. Mas eu acho que eu vou estar colocando essa daqui, pessoal. E eu acho que aqui está pronto, né? O nosso mini avatar, né, pessoal? Vocês podem estar montando, pessoal, com o que vocês têm no seu inventário, tá? Se vocês não têm quase nada, pessoal, vejam aqui os vídeos aqui do canal. Porque tem muito item aqui que vocês podem estar pegando por pontos, tá, pessoal? Então, vocês conseguem estar pegando, fazendo missões, fazendo pontos, tá? Vocês conseguem cabelo, skin, pessoal. Vocês conseguem acessórios. Vocês conseguem rostinho, gente. Vocês conseguem muitas coisas gratuitas. É só vocês estarem aí entrando aqui na playlist dos itens grátis aqui que tem no canal, tá, pessoal? Ou indo ver os últimos vídeos que eu postei recente aí no canal, tá, pessoal? Que é mais garantido que alguns dos itens têm ainda estoque, tá, pessoal? Os itens limited, pessoal, eles têm uma quantidade de estoque pra acabar, tá? Então, se você gosta de algum tipo de item aí que a gente tá mostrando no canal, vocês têm que ser rápido porque eles podem acabar muito rápido, tá bom? Eu vou estar criando, pessoal, a minha skin aqui, tá? Como eu vou estar fazendo a minha skin aqui com o que eu tenho, tá? No meu inventário. Seja pago ou seja grátis, pessoal, eu vou estar fazendo aqui, ok? E eu já volto com vocês. Bom, gente, então eu terminei de fazer aqui meu mini avatar, né? Com o que eu tenho aqui, tanto pago quanto gratuito, pessoal. Mas a única coisa que eu fiz aqui, que eu coloquei que é pago, é essa blusa aqui de inverno que eu comprei, tá, pessoal? Já faz um tempo. Então eu coloquei ela pra combinar aqui com o estilo que eu criei, tá? Então o estilo aqui, né? Eu usei as calças de mergulho, os tênis gratuitos brancos, né, pessoal? Troquei o cabelinho aqui e coloquei esse daqui que a gente pegou resgatando códigos, tá? O rostinho eu mantive o mesmo, que eu achei super bonitinho. Eu usei esse ursinho aqui que vai na frente, né, que a gente pegou no Walmart. E coloquei a mochilinha aqui da My Melody, que eu achei super fofa. E agora a gente pode estar indo lá pro mapa, pessoal, do Please Donate pra estar vendo como que ela ficou. Bom, gente, já estou aqui no mapa do Please Donate. E vocês podem ver que ela ficou muito bonitinha, né, gente? Bem fofinha mesmo, né, galera? Agora vamos fazer aí algumas comparações com os avatares normais aqui, né, gente? Olha, vocês podem ver que ela ficou um pouco menor, né? Ela ficou muito pequena, né, gente? Mas ela ficou bem menor, né, gente? É um mini avatar aí, né, galera? Olha só a diferença. Ela ficou muito fofa, gente. Se tivesse aqui um mini plush pra gente comparar, pra ver se realmente ela ficou mesmo sem muita diferença, né, gente? Vamos ver aqui, ó. Eu acho que tem um aqui, né, galera? Mas ele tá andando e tal, então não dá pra gente ficar paradinho do lado dele, pessoal. Mas vocês viram, né, que ela ficou aí super fofa, né, galera? Super fofa mesmo. Olha só essa daqui, ó. A gente pode estar fazendo a comparação aqui, né? Ó, vocês podem ver que fofinha aqui, né, galera? Se tivesse um mini plush seria muito melhor, né? Porque daí dava pra nós compararmos ela com o mini plush, né, gente? Mas assim já dá pra fazer a comparação, né, galera? Ela ficou aí, ó, um pouco menor que um avatar normal, né, gente? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês, né, a vocês curtirem esse novo mini avatar, né? Quanto menorzinha, né, mais magrinha, menorzinha ela fica. Ela aparece, né, gente? Então é isso, galera. Espero muito ter ajudado vocês. Lembrando que se vocês ainda não forem inscritos no canal, aproveita e se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa o seu like e torne-se um membro aqui do canal. Então é isso, um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!